A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, está no ar o A PTV, o programa da família. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, é muito bom saber que você está aqui comigo, viu? E aí, como é que foi a semana? Eu aposto que foi repleta de coisas boas. Que bom, porque o final de semana vai ser melhor ainda. Olha, no programa de hoje tem o chefe Fernando Meirelles, que ensina uma receita deliciosa no nosso quadro Receita de Família. Tudo pronto aí, Fernando? Tudo pronto. Olá, Vânia. Prazer estar aqui hoje apresentando essa receita de terrine daqui a pouco para vocês. É fácil de fazer? Super tranquilo. É isso aí, você não pode perder o terrine do Fernando, gente. É bom demais. Tem ainda as novidades em make com o maquiador Anderson Bueno. Vai ensinar uma maquiagem de inverno, que é campeã e fácil de fazer também. Afinal de contas, né Anderson, a maquiagem deixa a mulher ainda mais bonita, não é mesmo? Aliás, essa é a grande função da maquiagem, valorizar o que você tem de melhor. E a gente vai ver quais são as dicas de inverno que vão valorizar você. São muitas, hein? Ó, confira tudo aqui no programa. E o bicho tá solto aqui no APTV. Conheça a história do encantador de leões, que caminha lado a lado com essas férias. Isso mesmo, imaginou, gente? Bom, tem também skate, patins e dança de rua. O que essa turma tem a ver com as Olimpíadas Rio 2016? Você sabe? Confira no quadro APTV nas Olimpíadas. Tem ainda no APTV de hoje a voz poderosa de Vanessa Jackson. Que voz linda, né, gente? Você vai conhecer ainda os artistas mais seguidos nas mídias sociais, no Giro dos Famosos. E também descobrir o trabalho lindo que a ONG Sorri faz com uma garotada especial, usando bonecos de fantoche. É a turma do bairro. Bem legal essa matéria, eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, é isso aí. E sejam todos bem-vindos. Está no ar o APTV, o programa da família. A gente começa com as feras. Você teria coragem de caminhar lado a lado com leões? Eu não sei se eu teria, viu? Conheça essa história surpreendente do encantador de leões no quadro Bombando na Rede. Começa mais um Bombando na Rede. O quadro de hoje está selvagem. Estamos na África do Sul. Esse é Kevin Richardson, conhecido como domador de feras. Chamá-lo assim seria uma verdadeira incoerência. Ele é justamente amigo de leões e outros grandes felinos. Mas sem agressões e sem truques. Logo no alvorecer, Kevin vai até uma reserva e desse jeito aqui, sem nenhum equipamento, ele chama seus amigos. Maggie! Aí estão eles, dois leões africanos enormes. Os felinos pulam de alegria em cima de Kevin, que pelo tamanho e peso dos animais, quase é derrubado. No meio das brincadeiras surge um grande leão macho com uma belíssima juba. Kevin, então, se ajoelha e trata o grande felino como um gatinho doméstico. Veja que o leão quer afagos e cafuné. A equipe de TV que acompanha Kevin permanece dentro do automóvel. Afinal, os leões reconhecem como amigo e confiável somente nosso domador de leões. Muitos podem achar que tudo isso não passa de um truque de circo. Mas não é não. Os animais vivem nessa reserva ambiental soltos e sem interferência de humanos. Zebras, girafas, hienas. Kevin já quebrou todas as regras de segurança conhecidas por humanos quando o assunto é animais selvagens. Mas qual o segredo? Kevin Richardson diz que usa somente o tom de voz mais baixo e respeita a diferença de personalidade de cada animal. Incrível, não é mesmo? Olá, amigo. O bom bando na rede fica por aqui. Até semana que vem. Que coragem, né? Eu, hein? Logo depois do intervalo a gente volta e ensina você a preparar terrine de frango com recheio de legumes. É uma receita do chefe Fernando Meirelles. Daqui a pouco, aqui no APTV. Não saia daí, não me abandone, hein? Assista agora no APTV Receita de Família O APTV já está de volta e agora é hora de Receita de Família. Uma dica que eu te dou. Se aventure pela cozinha, junte a família. É muito gostoso. De sábado, às vezes eu pesquiso na internet, monto um cardápio. Sempre funciona, viu? É bem legal cozinhar pra você, pra sua família, pra quem você ama. Bom, a gente recebe pela primeira vez aqui no estúdio o chefe conceituado. Chefe Fernando Meirelles da cidade de Campinas. Que vai ensinar terrine de frango com recheio de legumes. Parece estar delicioso. Que o cheiro tá bom demais, viu? Tudo bem, querido? Prazer em estar aqui com vocês. Primeira vez com a gente, né? Super gostoso. Gostou daqui? Uma receita super legal. Super, super. Bacana, a equipe te tratou bem. Muito, muito. Direitinho. Olha, ele vai sempre na flor. Um beijão à flor, minha querida, né? Como é que ela tá? Tá bem lá? Tá super ótimo. Tá sempre lá com ela, né? Tá sempre feliz, divertida. Aliás, flor, vem pra cá. Vou te fazer um convite. Vem fazer bagunça aqui comigo. Vem ser nossa convidada. Vai ser um prazer te receber. Outro dia ela mandou beijo lá pra mim. Tô devolvendo, ó. Beijo pra você, querida. Bom, e a gente vai ensinar esse terrinho aqui. Então, na verdade... Parece fácil, mas é fácil mesmo, né? Não, é super fácil. É que aí eu tô trazendo com um molho, que é super gostoso acompanhar. E uma coisinha a mais, um toque a mais, que são as lâminas de abóbora, que são super legais também. Coisa de chefe, né? Coisa de chefe, né? Justamente. Então é hora de anotar os ingredientes pra fazer essa receita aí pra sua família. Vamos lá? Ingredientes para o molho. Suco de 2 laranjas, 2 colheres de sopa de mostarda amarela, 1 colher de sopa de mel, 200 ml de creme de leite e sal a gosto. Ingredientes para o recheio. 2 colheres de sopa de azeite para refogar, 1 xícara de chá de vagem picadinha, 1 xícara de chá de cenoura picadinha, 1 xícara de chá de pimentão vermelho picadinho e 2 cebolas médias picadinhas. Sal a gosto. Fernando, são quantas etapas essa receita? São 3 etapas. Eu vou começar fazendo o molho, em seguida eu vou refogar os legumes do recheio. O lance seguinte, eu preciso do suco de 2 laranjas, de 2 a 3 laranjas, tá? Despejando o meu suco de laranja aqui, eu vou acrescentar a mostarda, tá? Em seguida o mel. Então o que que eu tenho? Laranja, mel, mostarda, tá? Esse, nesse passo aqui... Esse potinho aqui comigo, eu vou pôr desse lado. Nesse passo aqui, depois que ele ferver uns 2 minutos, eu vou acrescentar o creme de leite. Enquanto ele tá fervendo, só isso. Olha, que fácil. Super fácil, fácil mesmo, é muito gostoso. No final eu dou uma acertadinha no sal. Aqui agora um fio de azeite. Esse fio de azeite, eu vou colocar pra poder refogar o meu recheio. Tá. Qual que é o segredo aqui? Na massa da terrine, eu vou colocar um pouco de cebola. Só que o que que acontece? Eu em casa, eu refogo toda a cebola junto, depois eu separo metade pra mim acrescentar na massa. Ah, ok. Se você refoga junto, só que depois separa. Aí eu separo. Só que o que que aconteceu? Aqui pra ganhar tempo, eu já refoguei. Legal. Então aqui o que que eu faço? Eu vou deixar essa cebola dar uma murchada junto com a minha cenoura. Nesse caso eu já posso juntar a cenoura. Tá. A terrine, ela poderia ser crua. Eu poderia levar esses legumes cru. Que vai assar, né? Justamente. Mas eu não gosto. Eu gosto de dar essa refogadinha pra ele pegar um pouco do gosto. Então aqui eu já dei essa amarelada. Ó, você já vê que a cebola já mudou a cor. Murchou um pouquinho, né? Agora eu entro com a vagem. Por que que eu entro com o pimentão no final? Por quê? Porque se eu entrar antes, ele vai desmanchar. Enquanto você tá fazendo isso, eu quero saber o ponto do molho. Porque eu vi que você tá reduzindo ele ali. Eu vou nesse instante, como já reduziu um pouco, eu vou entrar com o meu creme de leite. E vou deixar reduzir mais um pouco ainda. E acerto no sal. Tá certo, então. Aqui agora eu posso entrar. Com creme de leite. Com creme de leite, ó. Nossa, que delícia, né? Fácil demais fazer. Fácil. E esse molho é super gostoso. Ele vai bem em tudo. Olha aqui como ele já deu uma engrossada. Então olha a textura. Tá vendo? Interessante. Ficou muito bom. E aqui eu vou dar uma acertadinha no sal. Posso mexer aqui pra você? Pode, pode. Por favor. Você acha mesmo que eu não ia dar um pitaco aqui? Não tem como, né? E aqui nesse momento eu entro com o pimentão. Você vê que é mais mesmo, só pra dar uma refogada. E fica um colorido bonito, né? Olha, lindo. Aliás, tá tudo muito colorido. Pimenta do reino, tá? Eu ponho um pouquinho, porque eu acho que faz parte. E um pouquinho de sal, que é pra acertar. É. Lembrando que eu já tenho sal na massa, sal no molho. Olha, o molho agora eu vou desligar. Se eu viu a fervura, tá super ótimo. Tá na textura que eu gosto. Perfeito. Estou com o meu recheio pronto e o meu molho pronto. Agora então eu vou partir pra massa. Ingredientes. 1,4 kg de filé de frango em cubos. 2 ovos. 2 colheres de sopa de requeijão. 2 colheres de chá de sal. 2 colheres de chá de páprica picante. 1 xícara de chá de salsinha picada. 2 colheres de sopa de vinho branco. E 1 colher de sobremesa de ervas finas ou chimichurri. Lâminas de abóbora grelhada como opcional. Isso aqui são lâminas de abóbora. Isso aqui é fantástico. Por quê? Eu vou usar essas lâminas pra cobrir a assadeira e pôr a minha terrine dentro. E a hora que eu tirar, a terrine é meio esbranquiçada. Então vai ter esse laranja. Por fora vai ficar lindo. Que delícia. O que eu tenho? Eu tenho aquela abóbora de pescoço. Ah. É essa abóbora aqui. Em que eu faço as lâminas, mas também pode ser com uma faca. Ela é pré-cozida alguma coisa ou não? Ela é só grelhada em uma frigideira ou chapa. Não vai nada. Não vai nada, né? Nada. Eu só passo um fio de azeite com papelzinho na chapa. Põe as lâminas. Elas vão ficando nessa cor, nessa tonalidade. Você vai perceber que elas vão diminuindo o tamanho. É, ela dá uma mochadinha também. Quando elas estão flexíveis, elas estão ótimas. Ah, que bacana. Não é? Isso é lindo demais. Isso dá um efeito muito bonito. Tá certo. E aqui agora, então, eu vou fazer a massa da terrina. Eu estou fazendo aqui meia receita do que eu passei pra vocês. Se vocês forem fazer a receita inteira, divide na metade pra processar, porque não cabe tudo no processador. No processo tudo de uma vez. Justamente. Tá bom. Então, aqui eu faço o seguinte. Eu coloco o meu frango em cubos pra facilitar justamente o preparo. Primeiro eu vou triturar o frango, pra depois misturar os ingredientes. Porque é uma massa mesmo que a gente faz, né? Tá certo, tá certo. Vamos lá. Então, quando começa a formar esses pedaços assim, grunos, você percebe que já tá bom. Entendi. Já tá processado legal. Tá no ponto. Tá bom? Tá. Então, aqui agora, o que eu faço? Eu vou acrescentar a páprica. Eu vou colocar dois ovos. Não... Na verdade, houve um erro que eu fiz pra receita inteira. Então, é um ovo. Tá? Tá. Pra cada... Pra cada... E a metade da receita vai um ovo. Um ovo, justamente. Uma colher capixada de requeijão, que você pode mudar por iogurte. Ah, olha. Você pode mudar por requeijão light, por maionese. Tá. Enfim, você pode trocar conforme você tem em casa. Então, aqui eu tenho a cebola, que eu já tinha separado e refogado. Aqui, eu tenho duas colheres. Fiz mucado, na verdade, como é meia receita. Uma colher de vinho branco suave. O chimichurri. O qual eu falei pra vocês que poderia ser ervas finas, como também poderia ser cebola, alho. Agora, eu vou finalizar no sal. Tá? O sal, lembrando, que eu tenho sal em tudo. Então, controle esse pouco sal. Devagar. Tá? Aqui eu tô pondo uma colher de chá. Tá. Então, aqui, ó. Tô gostando dessa receita. Um monte de dica. Você percebe que junta? Uhum. Quando junta, tudo do lado. Correto. Tá bom? Tá. Então, aqui nós estamos com a nossa massa da terrine pronta. Pronta. Bom, agora, eu vou acrescentar a minha salsinha. Lembrando, meia receita, meia porção. Tá. E misturo bem. Bom, misturei. Tá pronta a minha massa da terrine. Então, não tem segredo. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Na verdade, o que dá o nome ao terrine, na vasilha. A vasilha chamava terrine. Ah, entendi. Então, eles chamam de terrine, mas terrine, na verdade, seria o nome da travessa. Entendi. Então, é uma forma de bolo inglês. Ah, ok. E aqui, o que eu faço? Eu passo o azeite em volta, porque eu vou colocar as minhas lâminas. Tá. Olha. Então, se eu quisesse fazer ela sem lâmina nenhuma do lado, era só pegar a massa e colocar aqui. Entendi. Com o recheio. É que eu gosto de envelopar, porque tem pessoas que, ao saber que é frango, não gosta de frango esbanquiçado, mesmo sendo uma terrine. Entendi. O que eu faço aqui agora? E agora? Eu pego aqui, jogo a minha massa, uma parte da massa aqui dentro. Uhum. Tá? O que nós conseguimos fazer com a terrine, que é interessantíssimo. Nós conseguimos desenhar dentro dela. No caso, aqui, como eu estou dando, pôr no legumes, eu só vou fazer uma afundadinha aqui no meio, para colocar os legumes. Para que fique a formato. Justamente, o formato de melô. A gente entra com o recheio agora, né? E o recheio eu vou pondo sempre no meio, por quê? Se eu espalhar o recheio inteiro aqui, a hora que eu cortar a terrine, ela vai desmanchar. É, porque ela não tem sustentação, né? Justamente. Bom, estamos chegando ao fim dessa receita. Olha que delícia. Agora você leva ao forno pré-aquecido, 230 graus, né? 230 graus por 45 minutos. 45 minutos. Eu fecho da seguinte forma, eu pego as lâminas que sobraram, fazendo isso, só para dar um charme, porque, na verdade, essa parte vai virar para baixo. E aqui eu viro assim. Muito bem. Leva ao forno, aqui no banho-maria, 40 minutinhos. Eu preciso levar no banho-maria, sem falta, para poder ficar na textura correta. E também tem o lance do papel alumínio por cima. Forno, 40 minutos, 230 graus. 45 minutos, 230 graus. Fechado. É hora de experimentar. É hora da verdade. A hora mais gostosa do meu dia. Pode experimentar. Vai ao molhinho, agora. Olha a textura desse molhinho, gente. E você vai ver que delícia que é esse molho, que suave que é. Olha lá. Está servida? Hummm... A característica da terrina é que, conforme ela fica um dia ou dois na geladeira, ela pega mais sabor. Ela vai agregando sabor. Nossa, que delícia. Bom, não é? Nossa, que delícia isso. Suave. Tempero está perfeito. E não deixo a hora de acabar o programa para comer de verdade. Legal. Né, Fernando? Obrigada. Obrigada pela visita. Venha quando quiser. A casa é sua. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito gostoso. Tudo me recebeu muito bem. A gente gostou muito de você também. Está convidado. Venha mais vezes. Então, está já. Como é o nome do seu assistente para eu agradecer? Vitor. Vitor. Ô, Vitor. Obrigada também, viu, querido? Ajudou muito aqui, né? Com certeza. Tem o braço direito aí. E agora a gente vai para um rápido intervalo e depois tem as novidades em make para esse outono e inverno com o maquiador Anderson Bueno. Rapidinho a gente volta já. Já estamos de volta com a PTV, o seu programa da família. Ainda hoje você vai ver Vanessa Jackson, uma voz linda, deliciosa. Mas antes, agora a gente vai falar com o maquiador Anderson Bueno. Ele ensina dicas de maquiagem de inverno. Gente, tudo de bom. Dicas bem legais para você ficar ainda mais bonita nesse inverno. Tudo bem, querido? Muito bem, prazer. Obrigada por ter vindo para a primeira, viu? Eu que agradeço, agradeço o convite. Oi, Sabrina. Tudo bem? Tudo pronto? Aqui a nossa modelo, prontíssima para uma maquiagem, né? Para uma transformação. Ela já é linda, né? Não precisa de muita coisa, né? Ah, mas eu costumo dizer que a maquiagem, a função dela é valorizar o que você tem de melhor. E todo mundo tem para valorizar. Então todo mundo é bonito por natureza. Verdade. Eu digo que a mulher com maquiagem, ela fica mais elegante, né? Muito mais. Realça os traços. Isso é bem bacana. Você pode pensar até que assim, falar, ah, mulher, mulher com maquiagem. O homem também pode fazer uso da maquiagem e nós fazemos uso da maquiagem tanto quanto as mulheres. Verdade? Verdade. A única diferença... Eu conheço homem que fala assim, meu Deus, eu não quero nada colando no meu rosto. Mas a partir do momento que eu faço a minha barba com um desenho, que eu tenho um estilo de corte de cabelo e passo minha pomada, eu tenho a minha loção pós-barba com determinado perfume. Isso é verdade. Isso é uma maquiagem. É uma maquiagem, né? Você já valorizou o que você tem de melhor, né? Exatamente. E hoje em dia a mulher repara, viu? O homem também precisa ter esses cuidados. Ué, todos nós somos bonitos por natureza. Então a função dessa, da indústria de cosméticos é valorizar o que a gente tem. Bom, e o que você vai ensinar pra gente aqui hoje, né? Quais são as cores? Eu estou curiosíssima, né? Então... O que vai rolar nesse inverno? Não foge muito da regra. Os tons pastéis, né? Os tons verde musgo, tons vinhos, são as cores que mais vão se usar no inverno. A grande maioria das marcas de cosméticos, né? De maquiagem, elas fazem esses quintetos ou trios ou duos que já combinam pra que você possa fazer a tua maquiagem sem errar. É verdade. Tem empresa que eu vejo até que lança assim, ó, kit de sombras pra inverno, kit de sombras pro verão. Exatamente, exatamente. Às vezes o verão é mais cintilante, você vai ter cores mais cítricas, mais abertas, né? E no inverno elas são mais opacas, mais fechadas. Então os verdes musgos, os azuis escuros, os vinhos, né? Poxa, eu estou curiosa já pra ver. Olha, uma coisa que na Europa a gente viu muito na estação, que lá veio tudo bem antes, as cores em tons de salmão e uma coisa que não se usou e que todo mundo gosta, eu pelo menos adoro, é o côncavo marcado. Só que dessa vez a gente não vai ter o côncavo tão marcado, eu vou ter a sombra mais esfumada na direção da sobrancelha. Então é a mesma cor, sem aquela marcação escura. Entendi. Claro. Ah, eu tenho uma pálpebra pesada, eu não tenho o côncavo tão marcado, posso entrar com o marronzinho pra criar essa profundidade, pra projetar o olhar? Ok. É, tá valendo, né? Tá valendo. Mas eu posso usar uma única tonalidade de sombra em toda a pálpebra. Olha, você vê que eu apliquei em toda a pálpebra, sem me preocupar com o côncavo. Agora, uma coisa que a gente percebeu que é muito forte, eu acho que isso vai pegar mesmo, é o delineador em dose dupla. Ou seja, ao invés de eu fazer um traçado fino, só marcando os cílios, ele vai vir em dose dupla, ou seja, ele vai vir com um traçado muito mais grosso, bem marcado mesmo. Não precisa ter aquele efeito gatinho. Uma tendência da mulher é acompanhar a marcação dos cílios, chega aqui e acaba fazendo pra baixo. Ah, mas eu quero esse gatinho porque ele vai levantar o meu olhar. Imagina uma linha, canto externo dos cílios, sobrancelha. Essa é a linha que o gatinho pode vir. Essa é a linha que você tem que fazer. Entendi. Porque aí você vai levantar o seu olhar. Entendi. E agora? Boca. Os tons arrocheados, roxo, vinho intenso, as cores bem escuras, é o que vai valer nos lábios. Mesmo assim, a minha pergunta é, pra dia e pra noite, as cores são as mesmas? Elas podem ser as mesmas. Eu acho que você pode variar na intensidade do olhar. Então, pra noite, um olho mais escuro, mais esfumado, ok. Pro dia faz um olho mais leve, mas o batom escuro não é problema. Não, né? Não. Eu acho lindo o batom escuro, eu acho que dá uma sensualidade pros lábios. E a Sabrina tem um lábio bem desenhado, então isso é ótimo. Olha, daqui a pouco tem Vanessa Jackson cantando deliciosamente aqui na APTV. Ô, voz maravilhosa. Você vai amar, tenho certeza, viu? Aliás, nosso programa tá especial hoje, tem muita coisa boa. Olha como você já ganhou um outro layout da maquiagem. Verdade. Tendo o mesmo... Por isso que ter os duos, os trios, é bacana. A tua telespectora fala, ah, mas eu não sei trabalhar com duas cores, com três cores. Quem dirá quatro? É verdade. Uma única cor de sombra já resolve a sua maquiagem. É verdade. Entendeu? Ah, não tenho um duos, mas eu tenho lápis. Fez o delineador, pegou o pincel aqui, esfuma o delineador, esfuma o lápis delineador. Então é muito fácil. Já dá uma diferença, né? Já dá uma super diferença, né? A maquiagem, ela é muito funcional e você não precisa ter muitos itens. Quero mandar um beijo pra minha sobrinha Clara Tamanini Coelho de Presidente Prudente. Toda vez que ela vem, ela me dá baile na minha maquiagem. Vocês não tem noção. Ela gosta de tudo da tia, viu, Sabrina? Mexe, olha tudo. Desde pequenininha, sempre gostou muito. Um beijo, Clarinha. Tia te ama, viu? Olha, tá quase pronto aqui, tá passando o rímel, bem bacana. E aí você vai iluminar ou nesse caso... Vou jogar um iluminadorzinho aí. Nesse caso você joga que tom de iluminação, Anderson? Olha, eu gosto... Um nudezinho? Um nudezinho, exatamente. Porque a gente tá falando de inverno. Opaco também? Com brilho? Não, aí o iluminador tem que ter um pouquinho de brilho. Tem que ter um pouquinho de brilho, né? Eu acho, ainda mais porque a gente já fortaleceu, então a gente já tá pensando numa maquiagem pra noite. Tá certo. E se for durante o dia, ah, eu não tenho um pó iluminador, uma sombra iluminadora. O que pode usar? O próprio pó que você usou no rosto, depois que você maquiou o teu olhar, né, que fez sombra, você vai pegar o pó na mesma tonalidade que a tua pele e vai vir aqui próximo à sobrancelha só pra gente dar aquela levantadazinha. Se for uma sombra cintilante pra uma maquiagem pra noite, a mesma sombra cintilante que eu usei aqui no alto da pálpebra, a próxima sobrancelha, você pode usar sobre a maçã do rosto. Ai, que interessante. Pra dar mais volume. Verdade. Isso também valoriza bastante. Olha, Anderson, eu tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Obrigada, a Sabrina tá linda, viu? Parabéns. Espero que essas dicas façam total diferença na vida de vocês. E posso fazer um convite? Claro. Dia 23 agora de maio, às 11 horas da manhã, eu vou ministrar um workshop no Teatro de Americana. Puxa, que bacana. Você que é de Americana, dá uma passada lá, se inscreve. Vai, porque vai ser um evento muito bacana, de beleza. É um workshop de maquiagem? Tem vários eventos, várias ações, né? Às 11 horas da manhã é o meu workshop seguido de um desfile de maquiagem que eu chamo de A Evolução da Maquiagem. Nossa, arrasou. É um showzão. Arrasou. Vai ser um super sucesso. Espero vocês lá. Muito obrigada. Um super beijo pra você, querido. Venha quando quiser, a casa é sua. Obrigado. E depois do intervalo a gente volta com mais APTV na telinha. Até já. Estamos de volta com APTV. E olha, a turma do skate, patins e dança de rua foram convocados para as Olimpíadas Olimpíadas Rio 2016. Pode até parecer estranho, já que não são esportes. Mas descubra como essa galera vai participar das Olimpíadas Rio 2016. Qual garoto ou garota não curta isso aqui, ó? Manobras radicais impensadas. No skate. Ou então, nos patins. Mas afinal, o que essa galera tem a ver com as Olimpíadas Rio 2016? Tem tudo a ver. O Comitê Rio 2016 colocou no ar, no ano passado, um portal para inscrição de voluntários. E é obrigatório dois requisitos. Conhecer o hip hop e fazer manobras aéreas. Não deu outra. A audição lotou. Essa área do hip hop, a dança de rua, está se divulgando muito, principalmente no Rio de Janeiro. E é mais uma linguagem que a gente está trazendo para dentro das cerimônias. A gente nunca sabe o que esperar deles, né? Será que o povo brasileiro, nós brasileiros, temos uma tradição com patins? E temos. Ao todo, serão 12 mil escolhidos para os dois eventos. Abertura e encerramento. A galera não se importou nem um pouquinho em esperar um bom tempo, em fazer cadastro, tirar fotos. Tudo se tornou uma grande festa. Tinham pessoas de vários níveis na patinação aqui. Desde o mais iniciante, a galera mais profis. Foi uma audição que abraçava todo mundo. Quem sabia muito, quem estava aprendendo. Eu ando, na verdade, com qualquer coisa. Skate, patins, bicicleta. Eu gosto muito de esporte. Vai descendo a rotana. Três, quatro, cinco, seis. O pessoal dança pra caramba. Eu acho que o nosso Brasil é um país de ritmos, é um país de talento. Eu esperava exatamente o que aconteceu. Um super astral, uma alegria contagiante. Uma vontade de que tudo dê muito certo nessa cerimônia incrível. Rio 2016, estamos também na torcida. E deixa eu aproveitar pra mandar um beijo carinhoso pro pessoal lá do Facebook. A Débora Monteiro, a Camila Margareth, o Sérgio Roberto Dallari e a Carmen Silva Brunelli. Gente, um beijo enorme pra vocês. Obrigada pelo carinho. A gente vai lendo as mensagens e a partir de agora, algumas a gente vai responder aqui no nosso programa. Tá certo? Acompanha aí. Nem que a gente demorar um pouquinho, mas a gente vai responder, viu? A gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais a PTV. Até já! Ela tem uma voz marcante, potente e envolvente. Ganhou uma competição de novos talentos e hoje é uma referência na música brasileira. Vanessa Jackson recebeu a nossa equipe lá em São Paulo no Bar Brama, um lugar delicioso. E falou com a nossa repórter Mari Patrão. Mária, é com você. E essa aqui é a esquina mais famosa na capital paulista, Avenida Ipiranga com a São João. Quem não se lembra da música de Caetano Veloso? A Sampa que fala dessa famosa esquina aqui. E hoje nós temos uma convidada pra lá de especial, Vanessa Jackson. A gente vai bater um papo com ela. Vamos lá? Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Era uma vez um lobo mau Que resolveu jantar alguém Estava sem dentem, mas arriscou E logo se estrepou Olha, Vanessa dá até dó de interromper essa apresentação aqui de vocês, mas já estou aqui ao lado da Vanessa Jackson Também do Edinho. Desculpa interromper, estava bom demais, mas a gente precisa saber de você. Um pouco da sua história e queria que você contasse como começou tudo isso. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Olá pessoas de casa. Prazer estar aqui com o Edinho também, Edson Wersha. Prazer imenso. O que você quer saber de mim e da gente? Eu quero saber como começou a sua carreira. Eu já venho de um celeiro maravilhoso de músicos que é meu pai, meu tio, minha avó, minhas tias, avós. Então em casa só rola música. Só rola música. Já nasceu cantora. Então, eu já nasci cantora. Com 3 anos eu cantava tudo que estava passando na rádio. E todas as festas de aniversário a gente cantava. Aí quando eu fiz 7 anos eu falei assim, eu não vou cantar mais. Só me chama com 9 anos. Pra mim, 9 anos era um tempo. Meu irmão, mas por que você não quer cantar? Ela falou assim, porque toda festa que tem eu quero brincar com os meus primos e não dá, vocês ficam me chamando pra cantar. Aí quando eu fiz 9 anos eu falei, agora pode me chamar que eu canto. Aí eu continuei. Aí com 12 anos minha mãe me colocou no canto lírico. Minha formação é erudita. E eu entrei em banda de baile, depois fiz backing, vou comprar vários grupos de pagode, até chegar ao fama que foi com 20 anos. Foi aí que você acabou se consagrando e virando aí quem você é hoje, na verdade, porque você acabou ganhando uma fama, né? Como é que foi isso? Ah, foi diferente, né? Foi outra coisa. Claro, assusta qualquer um, qualquer ser humano. Você surta, e eu surtei. E aí, como é que foi voltar? Foi tudo muito difícil assim, mas eu passaria tudo de novo. Tá, e você pode cantar então um pouquinho pra gente aí uma música que te emociona, uma das primeiras? Canta aí pra gente, o pessoal de casa quer ouvir? Eu vou cantar Whitney, porque o pessoal sempre pede Whitney, mas eu não vou cantar Enda. Vou te contar rapidinho o que que é Enda. Enda é Enda. E o povo fala, canta Enda, mas não é Enda, é I Will Always Love You. Mas eu não vou cantar essa, vou cantar Great Love of All. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Nossa, não dá vontade de parar, né? Parece até um pecado pedir pra você parar de cantar, mas você canta realmente com a emoção, né? Queria que você falasse também um pouquinho dessas suas opções, porque cantar você adora em vários estilos. O que mais te toca? Engraçado, as pessoas pensam que o que mais me toca seria a Black Music. Não, eu sei fazer, graças ao dom que Jeová Deus me deu, eu sei fazer o que as cantoras lá fora fazem. Eu sei fazer muito bem. Só que o que mais me toca em casa foi o que meu pai me passou. Minha mãe me incentivou pelo lado da Black Music, mas meu pai me incentivou pelo lado da Bossa Nova. Porque a família toda do meu pai, eles ouvem Bossa Nova. Meu tio, o avô, foi pianista deles e Regina, então eu cresci ouvindo isso também. Então o que mais me toca em casa é cantar Bossa Nova. Mas o povo acha que eu quero ficar gritando. Não, gente, eu gosto de Bossa Nova, me deixa. Então agora você vai estar mais que realizada, né? Porque vocês dois vão fazer uma turnê fora do país juntos, é isso? Você viu que conversa? E aí, conta! É um projeto chamado Duo. Duo. Esse projeto é interessante porque a gente faz um resgate da música popular brasileira, mas muito bem selecionado, o repertório. E sempre é um repertório, uma linha de repertório que a gente canta junto. E assim, sempre escolhendo um perfil de música mais sofisticado da Bossa Nova. E claro, agora que a gente vai querer ouvir então, né? Porque já que toca o seu coração e você canta também, bora ouvir. Qual que você quer? Vamos fazer capim, né? Com a Argentina. Vamos fazer capim, né? Com a Argentina. Nossa, gente, só por essa palhinha aqui, essa turnê promete, hein? E a escolha das músicas? Como é que vocês fazem? Porque o repertório aí é grande, é difícil? Não, não é difícil, porque a gente gosta. E a gente só gosta das coisas sofisticadas. E bate o gosto de vocês? Bate, é engraçado. Só que quando eu não conheço alguma música e ele me mostra, eu já amo. Vamos cantar mais uma, então? Vamos lá? Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração é Pode entender Fundamental não é mesmo, não é impossível ser Vê-lhe sozinho Chega de mim O resto é mar E tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar O amor se deixa surpreender E quando a noite vem nos envolver Quando o amor se deixa surpreender E quando a noite vem nos envolver E eu Ah Olha envolvida, tá o pessoal de casa aqui com vocês, viu? E como é que você vê hoje, pessoal? Por exemplo, muitos cantores novos nascendo, tem muitos hoje programas também de televisão Da onde você veio, dando uma grande oportunidade aí Eu que abri na realidade Para as pessoas, olha lá, você abriu as portas e aí, como é que é? Hoje, como é que você vê isso, essa evolução? E também para as pessoas que estão te assistindo, cantam em casa, tem vontade, porque é difícil, né? Agora contando é sucesso, bacana, mas é difícil chegar onde chegou, né? É difícil e é muita gente boa aqui no Brasil O Brasil é muito grande e tem muita gente boa e tem sol para todo mundo E eu continuo cantando, faz 14 anos que eu vivo de música Só que eu já vivia de música antes do Fama Então, tipo, eu não parei de cantar e não vou parar Porque só um ser pode me parar E esse ser é Jeovadeus Então ele não para ninguém, não E ele vai presentear, né, nós aqui Para poder te ouvir aí por muitos e muitos anos cantando Amém, amém, amém Ai, Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui Com certeza alegrou todo mundo E vamos terminar, então, aí cantando uma bela canção Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou calido A lua Tocou a dona de um botão Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens E nuvens Lá no matá, borrão do céu Chupavam manchas torturadas A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Você já imaginou Ter milhões de seguidores nas mídias sociais? Não deve ser nada fácil, não é mesmo? Olha só, mas para essa turma de celebridades Isso faz parte da fama Confira quem são os campeões Quem tem mais seguidores na internet No nosso quadro Giro dos Famosos Está começando o Giro dos Famosos O APTV fez um ranking das celebridades Que movimentam milhões de fãs Assim Num clique Com tantas publicações assim O Instagram é uma ferramenta e tanto Para ver e ser visto E claro que os artistas Deitam e rolam para se promoverem Na quinta posição está A socialite Kim Kardashian Ela também sabe muito bem Como manter a popularidade Kim adora dividir com os fãs As rotinas da família Kim é tão obcecada por selfies Que a socialite até contratou Um especialista para retocar as fotos Acredita? Na quarta posição está Beyoncé A bela morena tem mais de 65 milhões de seguidores Beyoncé é uma das maiores artistas da atualidade Ela sabe muito bem como atrair cada vez mais seguidores Fotos em família Dos bastidores dos shows mundo afora E ainda dita moda, hein? No terceiro lugar está Ariana Grande Se ainda não ouviu falar Essa jovem cantora é uma das referências dos seus filhos Ela tem 22 anos E já possui mais de 65 milhões de seguidores E toda essa fama tem uma justificativa Além de cantar muitíssimo bem Ela faz imitações incríveis de outros artistas Como Celine Dion E até mesmo a Britney Spears A vice-campeã é Taylor Swift A jovem é um fenômeno da música pop mundial Com apenas 26 anos Já conquistou prêmios importantes da música Taylor é daquelas artistas completas Bonita, talentosa e queridinha por todos Só pra ter ideia Essa foto é a segunda mais curtida da história do Instagram É mole? A primeira posição do Instagram com mais seguidores É da cantora, dubladora, dançarina e estilista Selena Gomez Em poucos dias a Selena bocanhou a primeira posição do ranking São mais de 72 milhões de seguidores Só pra ter uma ideia Seria como juntar todos os seguidores Danita, Claudinha Leite, Ivete Sangalo e Bruna Marquezine Que mesmo assim não chegaria nem na metade dos fãs da Selena É ou não é um fenômeno de popularidade? O Giro dos Famosos fica por aqui De volta semana que vem Já já no APTV tem o pessoal da ONG Sorri Uma matéria linda É rapidinho, voltamos já Ajudar o próximo é um trabalho lindo Maravilhoso Melhor ainda quando une a arte de teatro Com atividades que melhoram a qualidade de vida De crianças e adolescentes Esse é o trabalho da ONG Sorri Que você confere agora com Alexandre Gomes Quanto vale um sorriso? Ver sorrisos assim não eram tão comuns Com o surgimento de filmes como Patty Adams O Amor é Contagioso As pessoas puderam entender o que esses doutores da alegria proporcionam E não tem idade para ser atendido por essa turma da ONG Sorrir é Viver Eles invadem os quartos Tocam música Trazem carinho E atenção E assim enchendo palões de esperança Que agitam a galera Sente só a animação Outro trabalho de tirar o chapéu é feito pelos doutores da alegria Esse pessoal está na ativa desde 1991 Pintando o rosto e levando a cada criança ou adulto um pouquinho de diversão Quando eles chegam os olhares das crianças brilham E muitos pedem para ficarem um pouquinho mais Você está curioso para saber a especialidade deles? Outra ONG que leva a sorrir até no nome é essa aqui A Sorri, com sede no interior do estado de São Paulo A gente da PTV foi lá conhecer de perto a história desse pessoal Essa aqui é a Turma do Bairro A Turma do Bairro é um grupo de bonecos que faz apresentações teatrais Interativas em escolas, empresas, clubes, associações Onde quer que haja adultos e crianças interessadas em justos e novos conceitos A respeito das pessoas com deficiência O espetáculo ele na verdade é um programa educacional Ele não é só um espetáculo de entretenimento Embora ele seja divertido Mas a ideia é falar sobre acessibilidade A Grotada fica ligada o tempo todo no bate-papo do Marcos Bonitão com a Pathy O que que foi, Pathy? É... Aconteceu alguma coisa com você? Você se machucou? É... Comigo? É... Não? Não, também, tá legal Bonito Ah, por causa disso aqui Não, não, pô, Pathy Sabe o que é esse aqui? Uma cadeira de rodas É esse daqui, menina É o meu carrão, rapaz Ou então das curiosidades que a Pathy tem Sobre como é para o Ronaldão se locomover Sabe como é que eu ando por aí sem cair? Ah... Como eu não enxergo? Eu uso a minha... Super bengala ninja E aí quando tem alguma coisa no caminho Ai... Desculpa, Pathy Eu consigo sentir a minha bengala Elas são os meus olhos Olha, eu senti também, viu? Desculpa, Pathy Na verdade, a ideia principal é educar as crianças Para que essa construção vá acontecendo naturalmente na vida delas Isso nos facilita para quando nós vamos desenvolver o trabalho nas empresas Fazendo a inclusão profissional de pessoas com deficiência Através de dois programas que são Formação Profissional e o Arte Cidadania A turma do bairro diverte e leva informação para todos os públicos Desde crianças a empresários Sempre a nossa preocupação, não é? É trabalhar as questões que envolvem a deficiência Então hoje nós temos cinco projetos, cinco programas Cada um tendo um foco, né? E a inclusão sempre sendo a prioridade, né? Para Genivaldo, que dá movimentos ao boneco cadeirante Ações como essa vai muito além de divertir Acho que é questionador Faz a criança se colocar um pouco no lugar do outro Os adultos também, que vêm assistir o espetáculo Que hoje em dia você... A gente está acostumado muito a ouvir a queixa do outro Como se fossem mazelas, né? Ai, coitadinho, ah, não sei o que e tal Não é essa a ideia Mas será que somente ações como essa é possível fazer a inclusão? Eu acho que o que a gente faz é uma tentativa de abrir os olhos É um convite Vamos fazer isso juntos? Se as pessoas toparem esse convite É uma receita simples Generosidade e respeito O pessoal da Sorri tem essa consciência Que só a arte não fará todo o trabalho É preciso mais Aqui essa garotada aprende de um jeito divertido A confiar no próximo E saber que eles são responsáveis Pelos outros Um jogo de autoconhecimento E isso que você viu aí Dos jovens participando Tem a ver com essa forma De trabalho Porque eles aprendem a pensar A ONG Sorri é voltada à inclusão Mas não somente de crianças e adolescentes, viu? A gente tem um projeto com idosos, né? Os idosos são aquelas pessoas Que não tiveram oportunidade De conhecer o computador, né? Hoje eles já estão nas redes sociais Eles estão mandando a cartinha pro neto A carta pra filha, né? Porque a gente faz a inclusão digital Trazendo Isso também é inclusão, né? Isso também é inclusão social É digital, mas é social Porque olha quanta coisa Quanto contato eles conseguem ampliar Através, então, do computador Manter a ONG é uma prova de amor e dedicação Nem sempre surgem voluntários Ou doadores para ajudar Aí é se virar do jeito que dá Você faz bazares Você faz festa Você faz feijoada Você inventa, né? E nós estamos no momento de inventar E bastante Saiba que você pode ter essa turma do bairro Na sua empresa Ou na sua escola Estando dentro de programas educacionais Dentro de escolas Empresas que precisam treinar funcionários Pra ter contato com acessibilidade Na rua Em eventos que falem sobre acessibilidade A gente tá levando os bonecos pra lá Pra debater a questão E construir um mundo melhor Ajudar pelo menos, né? Com um pouquinho Que a gente pode oferecer Ele colocou uma barra do lado assim E outra atrás Aí eu passo pela porta E aí? E aí vou pelo corredor E aí? Aí eu entro no banheiro E aí? Aí eu seguro uma barra E aí? Seguro na outra E aí? E aí? E aí... Opa! E aí sentado na privada E aí? E aí? E aí? Aí você usa a imaginação Nossa, passou voando Não é mesmo, gente? O APTV fica por aqui Foi mais um programa muito gostoso De fazer juntinho com você Com a sua família Pode enviar sugestões Matérias Dicas E críticas também Faz parte, é claro Não é mesmo? Nosso e-mail tá aí na telinha Só conferir E mandar pra gente Aí a sua sugestão Convido também você a rever Essas e outras matérias Lá nas nossas mídias sociais No nosso site Um beijo enorme No seu coração Muita paz Fique com Deus E até a semana que vem Beijo, tchau!